Olá, meu nome é Tostão e hoje eu vou apresentar a vocês algumas informações relacionadas ao consumismo, então vamos lá. Você já parou para pensar o quanto consome um produto no dia a dia? Se multiplicarmos esse número pela quantidade de pessoas que habitam o planeta? Muita coisa, né? O fato relacionado à compra de produtos ou serviços de modo exagerado denomina-se consumismo. Porém, antes de nos aprofundarmos mais, é preciso saber a diferença entre consumo e consumismo. O termo consumo está ligado ao ato de consumir necessário a todos os seres humanos. Já o consumismo se relaciona como exagero ao consumo excessivo e alienado. O comportamento consumista surgiu a partir da revolução industrial no século 18, onde se aumentou a escala de produção e volume de mercadorias. Assim, o consumo de produtos passou a ser cada vez maior. Segundo uma pesquisa no Instituto Acatu, 76% dos brasileiros não praticam o consumo consciente. Isso se deve a uma série de fatores, como, por exemplo, o fato de o consumismo passar a se associar às ideias positivas com felicidade e sentimento de satisfação. Também é justo dizer que as empresas incentivam o consumo acelerado, desnecessário através de propagandas gananciosas e persuasivas, pensando apenas no lucro próprio. Obviamente, as ações viriam como consequências. O consumismo gera diversos impactos, tanto sociais quanto ambientais, para o meio ambiente. Podemos sinta a grande produção de lixo, a emissão de gás poluentes e a degradação dos ecossistemas. As consequências para a sociedade estão relacionadas com a perda das relações sociais, onde muitas vezes incluímos pessoas e a julgamos pelo simples fato de ela não possuir tal objeto ou não estar com a roupa da moda. Mas então, o que podemos fazer para solucionar esse problema? Deixarei essa pergunta para o meu amigo, que entende muito do assunto e deixa muita gente com dor de cabeça no fim do mês. Prazer, pessoal. Meu nome é Boleto, mas não fique assustado. Hoje trago apenas notícias boas. Bem, há diversas alternativas para reduzir o consumo desenfreado e a maioria delas se diria em torno de tornar-se um consumidor consciente. Mas o que seria um consumidor consciente? O consumidor consciente é aquele que leva em conta ao escolher um produto que compra o meio ambiente, a saúde humana e animal. As relações justas de trabalho, além de questões de preços como preço e marca, o consumidor consciente leva em conta o princípio dos três reduzir, reciclar e reutilizar, ou seja, consumir menos produto com alto potencial e oferecer risco à natureza, reaproveitar tudo aquilo que não for descartável e transformar materiais diversos em materiais primos para outros produtos. Sendo assim, boas alternativas com planejar suas compras, usar sacolas retornáveis, valorizar as empresas que se preocupam com o meio social e ambiental, se preparar o lixo, contribuem para tornar-se um consumidor consciente. Outras coisas muito importantes para sermos consumidores, atentos e responsáveis, é saber planejar, calcular e gerir os gastos, poupar, investir e também usar de uma grande aliada, que ajuda muito a entender o valor do dinheiro. A matemática financeira, com ela podemos aprender a calcular os juros, desconto, montante, o valor de uma prestação, de um empréstimo, por exemplo. É necessário ter responsabilidade financeira, gastar menos do que ganhar, avaliar-se realmente precisa daquele produto e apenas na urgência da compra. Comece já! Nosso planeta e o seu bolso agradecem! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!